Meu nome é Nancy Maria Motori, eu moro em Caldas Novas e sou médica aqui na cidade. O Anjo da Esperança é eu há muito tempo, eu tenho assistido a televisão do Novo Tempo e eu me identifiquei uma vez assistindo a programação do Anjo da Esperança e isso me chamou a atenção. Por quê? Como que o Novo Tempo funcionava, sendo que não tinha propaganda para poder ter o sustento da televisão? Então, com isso, eu pensei, eles precisam de recursos para poder fazer o trabalho. Então, isso surgiu no meu coração em poder ajudar a Novo Tempo, porque eu sei que a Novo Tempo é um canal da esperança, é um canal que leva esperança ao povo. Então, eu falei, eu posso ajudar essas pessoas, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu preciso ajudar, eu tenho essa necessidade, porque eu amo o próximo, eu preciso ajudar as pessoas a conhecer um pouco do amor de Jesus. Eu preciso fazer isso. Então, eu resolvi falar, eu vou ajudar financeiramente, porque eles precisam disso. Eu vejo muitas pessoas indo aos pés do Senhor, sendo levado pela Novo Tempo. A Novo Tempo ajuda essas pessoas. A parte psicológica, espiritual, porque vivemos num mundo muito difícil. As pessoas estão sofrendo por muitas coisas. Hoje está muito difícil se viver neste mundo. E a Novo Tempo é um meio, é um canal no qual faz com que essas pessoas tenham esperança. Tenham esperança e que possam viver feliz. Mas, eu acredito e tenho certeza, apenas certeza, que a Novo Tempo é o melhor canal que existe para essa situação. Quando o paciente entra no meu consultório, eu tento imaginar que eles estão ali em busca de tratamento, tanto físico, tanto quanto psicológico. Então, eu tento entendê-los. E eu sei que eu vou tratar da parte física deles. E também eu sei que eu posso ajudá-los na parte psicológica, falando com eles do amor de Jesus. E eu explico para eles como é que funciona. E, ao mesmo tempo, também indico para eles a televisão Novo Tempo, para que eles possam assistir e buscar e entender um pouco mais do amor de Jesus. A única maneira na qual a gente pode adquirir esperança nesse nosso mundo que estamos vivendo é ajudando as pessoas, tanto no lado emocional e do lado espiritual deles também, mostrando Jesus.